Nós tinha uma bela relação de amizade, mas a tua vontade de sentar em mim chegou E no teu olhar eu vi maldade, percebi que tu tá no meu jogo Vamos marcar pra nós transar gostoso Mas vamos combinar que é só sexo, sem querer namorar Então senta, baby senta, então senta, só pra começar Então senta, baby senta, mas tenta, não se apega Então senta, baby senta, então senta, só pra começar Então senta, baby senta, mas tenta, não se apega Nós tinha uma bela relação de amizade, mas a tua vontade de sentar em mim chegou E no teu olhar eu vi maldade, percebi que tu tá no meu jogo Vamos marcar pra nós transar gostoso Mas vamos combinar que é só sexo, sem querer namorar Então senta, baby senta, então senta, só pra começar Então senta, baby senta, mas tenta, não se apega Então senta, baby senta, então senta, só pra começar Então senta, baby senta, mas tenta, não se apega Então senta, baby senta, mas tenta, não se apega